Bom, a aula de hoje eu estou querendo trazer para vocês uma reflexão e bastante raciocínio da parte de vocês, porque a gente vai procurar conversar bastante, eu vou querer a participação. Então, em alguns momentos que eu vou fazer perguntas, eu vou esperar a participação de vocês, tudo bem? Bem? Então, como tema de hoje eu escolhi falar conhecimento e autoconhecimento. Por que é tão importante a questão do conhecimento e o autoconhecimento? Eu vou dar um tempo, depois da introdução que eu fizer agora, da gente conversar sobre a opinião de cada um em cima daquilo que eu falei. Porque eu vou ler aqui, definições de conhecimento, tipos de conhecimento, uma parte superficial da questão do autoconhecimento, que eu acho que é uma parte que a gente já tem um pouco mais de conhecimento ou uma noção do que seja. Caso não, a gente discute também bastante sobre o assunto. E, então, começando por agora, o que seria o conhecimento? O que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Alguém pode ler para mim o que é o conhecimento? Então, ato de conhecer, do latim cognoscere, como a própria origem da palavra indica. É o ato ou efeito de conhecer. Como, por exemplo, conhecimento das leis, conhecimento de um fato, conhecimento de um documento. Então, aí a gente vê a definição da palavra conhecimento e, no finalzinho, dá um acréscimo do que seria o autoconhecimento. A consciência de nós mesmos, esse autoconhecimento, e o conhecimento, que é a informação ou a noção adquirida pelo estudo ou pela experiência. Então, o nosso conhecimento é baseado na noção adquirida pelo estudo ou pela experiência. Então, a gente vê aqui embaixo tipos de conhecimento. O que são tipos de conhecimento? Alguém sabia que existia tipos de conhecimento? Sim. Esses tipos de conhecimento com relação ao que está escrito aqui, Carla? Não. Eu conhecia mais o conhecimento intelectual, que eu chamava de teórico, e o conhecimento experimental. Experimental é o científico, né? Então, eu vou ler aqui, porque eu vou sintetizar algumas palavras, não vou ler toda a descrição de cada tipo de conhecimento, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente volta para a gente suprir essa dúvida, tá bom? Então, a gente tem o conhecimento sensorial sensível, que é um conhecimento comum entre seres humanos e animais, obtido a partir de nossa experiência sensitiva e filosófica. Há tato, visão, olfato, audição e paladar, isso é sensorial ou sensível. A gente tem o intelectual, que a gente pressupõe-se um pensamento, uma lógica. Então, é onde parte um pouco do raciocínio ou a elaboração de uma mera comunicação entre um corpo e um ambiente. A gente tem o vulgar popular. O que seria esse vulgar popular? É a forma de conhecimento do tradicional hereditário, da cultura, do senso comum, sem compromisso com uma apuração ou análise metodológica. Ou seja, ela não tem uma análise metodológica, por isso ela não tem muito fundamento. É como se fosse um conhecimento popular. Não pressupõe reflexão, é uma forma de apreensão passiva, a crítica e que, além de subjetiva, é superficial. Então, mais uma vez, provando que o conhecimento ou vulgar popular, ele é uma apreensão passiva, a crítica e superficial. Ela não tem comprovação. Então, a gente, de uma certa forma, pode ter um conhecimento vulgar ou popular, dependendo da forma como a gente adquire o conhecimento. A gente tem o científico, que, pela própria palavra, por a gente ter um pouco mais de contato com o científico, a gente vê que o científico, ele é mais a base de provas, ele é a base da comprovação. Os seus alicerces estão na metodologia e na racionalidade. Então, é... Ele é o fato concreto. O filosófico, ele é mais ligado à construção de ideias e conceitos. Busca as verdades do mundo por meio da indagação e do debate, do filosofar. Portanto, de certo modo, assemelha-se ao conhecimento científico, por valer-se de uma metodologia experimental. Então, o filosófico, ele tem uma metodologia experimental, mas ele distancia-se por tratar de questões imensuráveis, metafísicas. A partir da razão do homem, o conhecimento filosófico prioriza seu olhar sobre a condição humana. Tem um religioso teológico, que é baseado na comprovação e na existência de Deus através da Bíblia. A fé pode basear-se em uma experiência espiritual, histórica, arqueológica e coletiva, que lhes dão sustentação. Aqui, o declarativo, ele apresenta três tipos de conhecimento. O procedural, o conhecimento explícito e o conhecimento tático. Isso envolve mais da experiência do ser humano em si, na experiência ao seu redor. Bom, eu não vou especificar muito sobre cada um deles, mas eu queria comentar a essência desses tipos, da existência desses tipos de conhecimento. Gilles, por que você está listando, falando todos os tipos de conhecimento? O ponto que eu queria trazer com a definição e os tipos de conhecimento que a gente tem perante o nosso ser e perante a sociedade, elas são baseadas ou catalogadas nesses tipos de conhecimento. Ou seja, se a gente fosse analisar que tipo de conhecimento que eu tenho, ele é baseado em quê? Em um método científico, em um método religioso, teológico? Ele é filosófico? Ele é vulgar, popular? Por exemplo, eu adquiri um conhecimento porque eu ouvi de fulano que pegar uma vela e acender faz a cera derreter. O fato de eu nunca ter acendido uma vela, não sei se esse exemplo seria o correto, mas que conhecimento eu consideraria fundamentado? Ele poderia ser colocado como vulgar popular ou superficial? Eu poderia colocar como científico, principalmente quem já fez faculdade ou apresentou o trabalho de conclusão de curso, a gente passou por um processo de provar aquilo que a gente queria descobrir, ou provar aquilo que já existia, através de várias, na junção de vários artigos ou até mesmo na própria coleta de dados de campo. Então, tem tanto a parte teórica, quando a gente raciocina, quando a gente vai em vários autores que falam sobre o mesmo assunto, isso na parte do TCC, tá? Assim que você conclui um curso, existem duas linhas. A linha de campo, onde você vai pegar o experimento ou você vai analisar os fatos das pessoas, ou através de métodos, através de protocolos, através de questionários, e você vai extrair dela ou de um grupo de pessoas, experimentando na prática o resultado concreto que vai provar ou contrariar aquilo que você estava querendo analisar. E você tem também análise teórica, que eu esqueci o nome agora, mas você procura a ideia de vários autores para provar aquilo também da sua ideia e também do seu ponto de vista. Então, a parte científica, você tem uma metodologia. A parte filosófica, você tem uma metodologia experimental. Na parte religiosa, teológica, você tem uma metodologia para aprender também. Nesse religioso, são todas as religiões do mundo. Católico, protestante, adventista, todas as religiões. Cada uma tem uma metodologia de aprendizado da qual eles vão extrair o conhecimento da qual eles estão querendo adquirir. Está todo mundo compreendendo até aqui o ponto? Sim? Não? Sim, prossiga! Gente, qualquer coisa, olha, não ficou claro, pergunta, tá bom? Então, é que eu queria entrar... Na verdade, vou deixar até livre agora. Não. Daqui a pouco vou deixar livre, perdão. Aí entra a questão do conhecimento. Existe conhecimento sem prática? Eu quis pegar a ideia de pessoas do mundo secular para esclarecer um pouco e depois vou trazer leituras do Espírito de Profecia. Segundo Sócrates, olha só, gente, que interessante. Segundo Sócrates, conhecimento sem prática é hipocrisia. Então, só fazendo essa transição. O conhecimento que a gente adquire é através de uma metodologia. Se isso ficou claro até aqui, que o conhecimento é adquirido através de uma metodologia, quem discorda, comenta, por favor. Vamos lá, não vou avançar enquanto alguém não responder. Ficou claro que conhecimento é adquirido através de uma metodologia, de acordo com o que eu falei agora? Eu concordo com você. Obrigada, tia Petinha, pela participação. Bom, gente, vamos participar um pouco para ativar o raciocínio. Essa aula é para raciocinar. Eu quero que vocês pensem e exponham o pensamento de vocês também. Acho que todo conhecimento é adquirido através de uma metodologia, mas nem toda metodologia é consistente ou correta, né? Sim, também concordo. Independente se é um conhecimento bom ou ruim, a gente usa uma metodologia. Correto? Então, como é que, através do conhecimento, a gente coloca em prática? Porque todo conhecimento, sem a prática, ela é possível ser considerada como um conhecimento? Segundo as pesquisas... Não, muito obrigada. Segundo muitas pesquisas que eu vi, Todo conhecimento que você não põe em prática não é conhecimento. Ela é inválida. Até mesmo Sócrates aqui comenta que o conhecimento sem a prática é uma hipocrisia. Ela não tem validez. E ele fala, então, continuando aqui, fazendo o link do conhecimento sem a prática. Para Sócrates, quem não reflete, quem aceita tudo com conformismo, era uma espécie de ovelha, pois vive no meio das massas, passivamente. Oi, irmã. Oi. Oi. É uma hipocrisia, mas só que acontece, né? Esse tipo de exemplo aí que você deu, né? Sobre o não... O conhecimento sem a prática. O conhecimento... Por que que o conhecimento sem a prática é a hipocrisia? Vamos ver alguns exemplos de ovelha. Eu colocaria isso no... Por exemplo, no conceito ou no tipo de conhecimento popular vulgar. Ou popular vulgar. Ou em cima, até mesmo, assim, não só no vulgar popular, mas qualquer tipo de conhecimento. Eu vou colocar. Não só no vulgar popular. Mas vamos colocar o conformismo. Quando você ouve ou quando você adquire um conhecimento, por que seja qualquer tipo de método que você usou, se você não pratica, você segue o quê? Você... Você segue a onda. Se você está no meio... Por exemplo, se todo mundo que está... Eu vou colocar o exemplo de sempre. As eleições do... As eleições de Bolsonaro e de Trump. Imagina. Todo mundo que está lançando uma ideia, todo mundo que está lançando um conhecimento numa rede social. Isso fez com que a minha pessoa, Jéssica, me tornasse uma bolsonarista. Porque eu raciocinei, eu idealizei, e eu achei válidas as propostas de uma forma com que eu acreditasse que ele era um presidente que seria bom e que seria... Que traria... Que sairia, vamos dizer, da corrupção. Agora, vamos para um outro exemplo. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas todo mundo que tem Instagram, com certeza está vendo. A questão do BBV desse ano. Quem está vendo ou quem vê, pelo menos, algum post que aparece nas pesquisas do Instagram ou do Facebook ou qualquer rede social. Todos os jornais estão comentando, todas as mídias estão comentando. Todo mundo está vendo alguma coisa da questão do BBV? Então... Jéssica, eu vi alguma coisa, mas eu não li, não cheguei, eu entendi alguma coisa, ou vi alguma coisa, mas eu não cheguei a me aprofundar. Entendeu? Eu não me aprofundei, mas sei que estava um problema muito sério com a jovem, que era negra, e também, agora, exatamente o que era, não me aprofundei no assunto, mas sabia, sei que teve um problema muito sério sobre racismo, sobre sexismo, teve alguma coisa desse tipo. se eu não me engano. Na verdade, não precisa ter muito conhecimento, é só acompanhar o tanto de ódio que as pessoas conseguem colocar em cima de palavras ou de frases que alguém quis, por alguém que quis estar no controle do BBV. Se eles... Aí, por que eu estou dando esse exemplo? O fato da gente seguir ou o fato de ver a quantidade de gente numa corrente de ódio em cima de uma pessoa faz nos questionar. Eles não estão realmente com ódio dessa pessoa porque eles acreditam em ideais opostos ou acreditam que aquilo que ela está... Ideais opostos é no sentido de que ela está errada. Ou, no fundo, eles apenas estão criticando, mas acabam sendo eles mesmos. Se a gente parar para criticar ou criticar a questão visual da situação, a gente vê e questiona será que as pessoas que estão nessa corrente de ódio contra uma pessoa, elas nunca fizeram isso que ela estava fazendo? Ou é apenas pessoas ou elas são totalmente... Como eu posso colocar esse exemplo, senhor? Mais claro. Eu não pensei nesse exemplo, então eu estou organizando aqui na minha mente agora. Oi, irmã. Esse primeiro que você falou, de repente, é como se elas... Ou elas realmente acreditam naquilo ou elas estão seguindo a massa porque outro não gosta e outro não gosta e elas vão naquele embalo também? Seria isso? Para o exemplo do conhecimento? Isso. Eu acho que eu deveria ter ficado mais no primeiro, que era de conhecimento de todos. Então, eu vou ficar só na questão do Bolsonaro e do Trump. A questão do movimento em massa ou de manada que foi colocado na época. Quando a maioria vai, tem gente que está indo no meio, que não sabe o que está fazendo lá no meio, mas está lá apoiando e está lá indo com todo mundo e concordando com todo mundo que está falando. Só que ela tem algum conhecimento ou ela tem alguma prova? Porque a gente viu que o conhecimento é o quê? É um raciocínio ou a experiência de alguma coisa. Então, a pessoa que tem um conhecimento, pelo menos da situação, ela raciocinou ou ela experimentou aquilo para poder se posicionar ou definir uma posição? Às vezes, não. Às vezes, vai pela mente do outro. Isso. Estão indo para a mente dos outros, que é esse conformismo e um meio das massas. Então, só deixo seguir porque o tempo está correndo. A gente também tem a questão que os coaches utilizam muito ultimamente, que eu só peguei como detalhezinho, mas não muito específico, que o conhecimento mais a prática, mais a perfeição, mais a repetição é igual à perfeição. No final, vou ver se eu consigo comentar mais sobre isso. E também tem a questão do Paulo Freire. A teoria sem a prática vira o verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Eu não vou entrar no detalhe do ativismo, porque eu sei que vai ser um tema muito polêmico, mas eu vou ficar só na questão do verbalismo e na questão da praxis, o que é. A teoria sem a prática vira verbalismo. O que seria o verbalismo? Seria a transmissão de conhecimentos realizada exclusivamente pelas palavras, pela explicação oral, sem contribuição da escrita. Ou seja, a pessoa apenas se torna um falante do assunto ou um verbalista do assunto, que é uma pessoa que fala, mas não pratica. Ou a questão da prática nesse sentido seria escrita. e a praxis aqui embaixo, que eu achei muito interessante, ela é a atividade humana concreta que possibilita que alguém trabalhe cultural, política e socialmente alterando e modificando as relações entre indivíduos e grupos. Então, a praxis é a união da prática e do conhecimento que trabalha no meio que trabalha com a cultura, a política e a sociedade alterando e modificando as relações entre os indivíduos e o grupo. Ou seja, o conhecimento e a junção da prática ela muda as relações entre os indivíduos e o grupo através do que? Socialmente, que é o grupo, a política e também a parte cultural. Então, aí a gente vê que a aplicação de teoria e a aplicação da prática do conhecimento ela visa essa questão de mudar as relações entre os indivíduos. Ou seja, se eu executo a praxis eu mudo as relações com os indivíduos e o grupo. As minhas ações passam a ser diferentes. E a ação e a ação do processo ou a ação entre o conhecimento e a prática é a reflexão e o raciocínio. Porque nada disso aconteceria se a gente não parasse para pensar. o que que eu tenho como conhecimento. Se eu tenho esse conhecimento, se eu me baseio num conhecimento bem fundamentado ou como uma metodologia bem clara que me dá a certeza daquilo que eu acredito, através da reflexão e do raciocínio, eu vou começar a criar meios de mudar a questão individual. Isso seria a prática já individual. Vou pular isso daqui. Tudo bem aqui até agora com relação ao conhecimento? Então, conhecimento é adquirido através de uma metodologia. o conhecimento... Estou adorando, viu? Está muito bom. Gostei demais. Estou gostando muito. Certeza. O conhecimento mais a prática traz uma mudança individual e de grupo. E o autoconhecimento? Esse autoconhecimento eu vou passar bem para o superficial que todo mundo já vai pegar de letra. o conhecimento de si próprio das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos que caracterizam o indivíduo por si próprio. Ou seja, é um conhecimento de si próprio das suas características, qualidades, imperfeições e sentimentos que caracterizam você. Então, mas muitas das vezes a gente não sabe muito a questão das nossas emoções, o que elas significam, por que eu estou com raiva, por que eu estou frustrada, por que eu estou alegre. São coisas que tratam de nós que levam a que levam a características como egoísmo, orgulho e por isso eu fico irritada, por isso que eu fico frustrada, por isso que eu fico alegre. Isso envolve com questão de caráter. Então, algumas perguntas que o autoconhecimento ajuda a você entrar em contato com você mesma. Quem eu sou? O que eu desejo? Quais são os meus objetivos a curto e longo prazo? Como eu reajo diante de circunstâncias que me desagradam? Como reajo diante de sentimentos com a raiva e frustração de modo agressivo ou pacífico? Consigo controlar minhas emoções diante de situações que contrariam os meus desejos? O que me faz bem e quero manter? O que me causa mal-estar e quero eliminar? Então, essas são perguntas básicas que a gente faz para nós mesmos que, de uma certa forma, nem nós mesmos a gente consegue identificar. Então, geralmente, a gente sempre vai a um psicólogo para entrar em contato com, para eles darem dicas de como entrar em contato com sentimentos ou necessidades que são desconhecidas para nós. E, então, então, alguém tem alguma dúvida com relação ao autoconhecimento? eu vou entrar mais profundo também sobre o autoconhecimento. Tudo bem? Vou conseguir. Então, a gente vai entrar com relação à nossa mensagem. a gente vai entrar o que Deus fala sobre o conhecimento, o que Deus fala sobre o nosso interior, porque Deus fala tanto de conhecimento racional, social, intelectual, e também fala que nós mesmos precisamos desse nosso autoconhecimento para podermos crescer. Então, tudo o que a gente adquiriu até agora, foi a questão que o conhecimento mais a prática, agora, ela vai gerar uma ação, ela vai gerar um resultado. E o que que isso, com o tempo, acaba reagindo? Então, eu vou começando com o livro de educação, 14 de 1903. Alguém pode ler para mim só esse primeiro parágrafo aqui do livro de educação? Todo conhecimento e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus, para onde quer que nos envolvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual. no que quer que contemplemos, fora a mancha do pecado, revela-se esse conhecimento. Qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos com sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em todo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O verdadeiro de tal comunhão sobre o corpo, espírito e alma está além de toda estimativa. Então, a gente vê aqui que todo conhecimento de desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento em quem? Em Deus. Em Deus. No que quer que contemplemos fora da mancha do pecado, revela-se este conhecimento. Ou seja, todo conhecimento sem a mancha do pecado é um conhecimento provindo de Deus. E qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos com o sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em todo e através de tudo. Ou seja, agora a mente, quando a gente entra em contato com a verdade, quando a gente entra em contato com o conhecimento de Deus, a gente está unindo a nossa natureza humana com a natureza divina. o infinito com o finito. A importância do conhecimento da verdade. A gente se conecta com Deus através do conhecimento verdadeiro. O estudante pode consagrar toda a faculdade de aquisição de conhecimento. Mas, a menos que possua conhecimento de Deus, a menos que obedeça as leis que lhes governam o ser, destruir-se-á. Ou seja, todo conhecimento adquirido ele não vale de nada, a menos que possua conhecimento de Deus. Ou seja, conhecimento de verdade. A menos que obedeça as leis que lhe governam o ser, destruir-se-á. Que leis que lhes governam o ser? É a saúde, as leis da saúde, a questão do domínio próprio, a alimentação. então, se a gente não tem essa questão das leis que nos governam e o conhecimento da verdade, a gente vai se destruir. Se a gente se alimentar de informações falsas ou de metodologias que não são muito bem fundamentadas, nós vamos nos perder por questão de hábitos erróneos. Se a gente não tiver em contato com a verdade, que é o conhecimento de Deus. E a gente perde o domínio próprio. Então, por mais que seja o conhecimento bom ou ruim, agora a gente está entrando em contato direto com o conhecimento que é bom. E o que que resulta esse conhecimento que é bom, que é o conhecimento de Deus, que é a verdade, o que que ele nos faz, do que que ele nos livra? O progresso da vida cristã é caracterizado por maior humildade em resultado do aumento de conhecimento. Então, a humildade deixa eu ver se essa parte mesmo. Então, aqui, a caracterização, o processo da vida cristã é caracterizado por maior humildade em resultado do aumento de conhecimento. Então, quanto maior a humildade em resultado do aumento de conhecimento. É um resultado do aumento de conhecimento. Todo aquele que é unido a Cristo se afastará de toda iniquidade. E aí, tem a advertência para, com relação ao tipo de conhecimento, de onde nós buscamos o nosso fundamento. Digo-vos no temor de Deus que me foi mostrado, que me foi mostrado, que muitos de vós perderão a vida eterna porque estáis erguendo vossa esperança do céu sobre um alicerce falso. Por isso, a importância do estudo, do raciocínio, da reflexão, da prática, onde nós estamos colocando o nosso alicerce, um alicerce falso ou um alicerce verdadeiro. Deus nos está deixando aos cuidados próprios para humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração. Negligenciastes essas escrituras, desprezais e rejeitais os testemunhos porque eles reprovam o vosso acariciado pecado e perturbam vossa auto-comiseração. Essa auto-comiseração é como se fosse uma auto-piedade, um vitimismo, vamos colocar assim. Então, o desprezar e rejeitar os testemunhos porque eles reprovam os vossos acariciados pecados perturbam o vosso vitimismo. e as provas ou que Deus está deixando aos cuidados próprios é para humilhar, para provar e saber o que está no nosso coração. Então, a gente vê aí então uma atitude de Deus entre aspas nos fazendo voltar para dentro do nosso coração para saber o que tem nele. para saber o que está acontecendo, para saber para onde eu estou indo. Eu só esqueci de colocar a referência desse daqui. Na verdade, é a continuação, perdão, é a continuação desse daqui. de todo que eu não coloquei a referência, mas eu coloco aqui depois. Quando Cristo é desejado no coração, sua semelhança será revelada na vida. Reinará a humildade onde outrora predominava o orgulho. A submissão, a mansidão e a paciência abrandarão as asperezas da disposição por natureza perversa. Então, aí a gente vê que quando a gente deseja Cristo no coração, quando a gente deseja estar em íntimo contato com a verdade, que é a junção do humano e o divino, a gente tem a submissão, a mansidão e a paciência abrandando as asperezas e disposição por natureza perversa. Então, a gente vê aí um resultado do contato do humano divino, que é o conhecimento e a prática que isso é resultante. E isso que está no nosso coração, analisando o coração com humildade, a gente vai chegar então a uma questão de submissão, a uma questão de mansidão. O amor a Jesus se manifesta e emor a seu povo. Então, a gente vê um pouco de Deus tomando essa questão do autoconhecimento. É em misericórdia que o Senhor revela aos homens seus defeitos ocultos. Ou seja, é em misericórdia que o Senhor revela nossos desejos ocultos. Ele deseja que examinem criticamente as complicadas emoções e motivos de seu coração e detectem o que está errado, modifiquem sua disposição e refinem suas maneiras. Então, aqui, está totalmente ligado à aplicação do autoconhecimento. por que eu estou tendo esse tipo de emoção? O que há de errado? Por que eu estou indisposta para fazer tal coisa? que maneira que maneira minha está errada ao lidar com alguma situação? Com isso, Deus deseja que os seus servos se familiarizem com o próprio coração. Eu conhecimento, eu conhecendo quem eu sou, eu conheço para onde eu estou caminhando, eu conheço para onde eu acredito, se eu acredito na verdade, se eu estou em contato direto com o humano e divino da verdade, eu vou estar caminhando, eu vou conseguir enxergar aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu, com humildade, vou me analisar e, então, haver uma transformação a fim de lhes levar um conhecimento verdadeiro de sua condição. permite ele que os fogos da aflição, que os fogos da aflição, os assaltem para que sejam purificados. Então, quando a gente sempre encontra alguma situação, pode ter certeza que, numa situação adversa, você vai ser testado naquilo que mais o seu coração ou mais daquilo que você tem dificuldade. mais naquilo que você não enxerga também e com a questão da purificação ou com os fogos da aflição, a gente consegue ver o que está acontecendo comigo, por que eu estou assim. A gente entra num estado de questionamento. não no questionamento, por que eu, senhor, ou por que você está fazendo isso comigo, mas uma questão de o que está acontecendo comigo, o que resultou nisso. então vem uma questão que mexe com conhecimento ou mexe com o momento que a gente está passando também. não devemos aceitar o testemunho de ninguém sobre o que essas escrituras ensinam, mas devemos estudar a palavra de Deus por nós mesmos. O conhecimento a gente não adquire através do outro que está pregando, através de mim que estou pregando ou dando alguma aula, o conhecimento não parte disso, mas parte do estudar a palavra por nós mesmos. Esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês é um conhecimento que adquiri, mas o conhecimento que vocês vão adquirir estudando por vocês mesmos vão ampliar muito mais a visão daquilo que apenas eu estou falando aqui para vocês. E não só vai ampliar, mas vai dar um fundamento sólido, vai dar um fundamento firme para você colocar um próximo, para você subir um nível. Se permitirmos que outros pensem por nós, teremos energias mutiladas e habilidades contraídas. A nossa mente não vai ser exercitada, a nossa mente não vai ser desenvolvida. as nobres faculdades da mente podem ser tão diminuídas pela falta de exercício em temas dignos de sua concentração que perdem a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. Ou seja, a mente se expandirá se for entregada em traçar a relação do assunto da Bíblia comparando escritura com escritura. E coisas espirituais são coisas espirituais. É puramente o que a gente faz. A nossa metodologia é o que? Linha sobre linha. Espiritual com espiritual. Natural com natural. O que Deus está trazendo isso pra gente? E ao compararmos as escrituras com a própria escritura, a gente vai tirar a verdade dali. Não é o que pastor fulano de tal falou ou pensou, mas pelo nosso próprio estudo, comparando as escrituras, a gente vai tirar o nosso conhecimento. A verdade é ampla, profunda e elevada. Se fosse diferente disso, não seria verdade. a verdade. Majéssica? Oi, pode falar. Posso fazer uma parte rapidinho? Pode, sim. ontem ontem a gente lendo eu e minha mãe lendo o Grande Conflito. Acende, filho, por favor. É bem oportuno o que a irmã está dizendo e no Grande Conflito, capítulo 38, ela reforça o que a irmã está dizendo e eu posso ler rapidinho? É um trechinho pequeno. Pode, pode. Ela diz assim, ao cumprir nos exercer todas as faculdades do Espírito no estudo das escrituras. Aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus, tanto quanto possam fazer os mortais. Não devemos, contudo, nos esquecer de que a docialidade e a submissão da criança é o verdadeiro espírito do aprendiz. As dificuldades encontradas nas escrituras jamais podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam em se tratando de problemas filosóficos. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos, com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo em saber da sua vontade. Ela segue diante falando sobre isso, de como adquiriu o conhecimento que é o que a irmã está dizendo. Sim, concordo plenamente. Inclusive, ela mais aconselha a gente a orar, pedir iluminação de Deus para que Ele mostre a nós a verdade. Mas, pode ter certeza que sempre quando nós nos encontrarmos com a Bíblia, nós vamos entrar com um preconceito ou um preconhecimento sobre um determinado assunto. Só que a questão é com que disposição você está disposto ou até que ponto você está disposto a ceder o seu preconceito. Se eu estou com o meu preconceito em busca da verdade, eu vou encontrar a verdade, porque eu orei no começo que Deus vai me iluminar e vai me ajudar a encontrar a verdade sobre aquilo que eu estou procurando. E de acordo com o preconhecimento que eu tenho e entro na Bíblia para buscar isso, no processo do conhecimento ou no processo do esclarecer da verdade, eu vou mudar o meu preconceito. Estão entendendo? Através da verdade, do encontro da verdade, a gente muda o nosso preconceito. a gente se transforma e agrega aquilo que a gente já tinha de conhecimento ou descarta aquele preconceito anterior. Então, muitas das vezes, na nossa humildade é encontrar a verdade e não apenas defender os nossos interesses. Obrigada pelo texto, irmão. Então, o que que acontece? O que que... Qual que é o maior erro que eu vejo da falta de conhecimento? A gente vê aqui no texto de baixo. Mas prevalece muita ignorância da palavra de Deus, mesmo entre aqueles que são eles próprios entorpecidos de compreensão. Eles não trazem a verdade para o santuário interior da alma. Ou seja, a gente pode encontrar a verdade, mas há o perigo da gente não trazer a verdade para o interior da alma. não é uma realidade viva para eles, porque não o praticam. Não foi digerido e convertido em músculos e tendões espirituais. tem um texto aqui embaixo que vai dar complementação ao que que seriam esses músculos e tendões espirituais. Muitos que afirmam crer na Bíblia não comem uma naça celestial. A luz brilha sobre eles, mas não é apreciada. Muitos se recusam a aceitar a luz que Deus envia do céu porque ela não justifica a transgressão. então muitos às vezes rejeitam a luz de Deus vindo do céu porque ela não justifica uma transmissão da lei. E eles fecham os olhos com medo de ver e se converter. Então aqui entra a questão natural comparada com espiritual com relação aos músculos e tendões espirituais. Recebemos a palavra de Deus como alimento para a alma pela mesma evidência pela qual recebemos o pão como alimento para o corpo. O pão supre a necessidade da nossa natureza. Sabemos por experiência que produz sangue, ossos e cérebro. Então o pão é um alimento físico que nos dá energia, nos dá força, nos dá músculo e nos ajuda a pensar. aplique o mesmo teste à Bíblia. Quando os seus princípios se tornam realmente os elementos de caráter, qual foi o resultado? Então quando a gente começa a colocar o nosso conhecimento espiritual em prática, analisando internamente aquilo que a gente tem que mudar e de acordo com a verdade que eu recebi, qual foi o resultado que isso causou em mim? Que mudanças ocorreram na minha vida? O resultado da prática é a mudança do profano do profano que se tornou reverente, o bêbado sóbrio e o perdoário puro. Então vamos colocar para qualquer área da nossa vida. O que seria o bêbado sóbrio? O que seria o profano que se tornou reverente? O egoísta se tornou um doador, se tornou uma pessoa humilde, que compartilha, o orgulhoso se tornou humilde, um reconhecedor dos seus próprios erros. Então uma mudança operada pela palavra, a bíblia, é um dos mistérios mais profundos da palavra. Não podemos entender isso. então aqui, então, eita, Então, deixa eu fazer uma conclusão aqui. Sobre o conhecimento e autoconhecimento, quer seja o conhecimento do mundo, quer seja o conhecimento da conhecimento da nossa vida pessoal, que é o autoconhecimento, quer seja o conhecimento do, da ciência, o conhecimento da teologia, o conhecimento filosófico. Se a gente não tem, se a gente adquire um conhecimento, ela não é nada se a gente não põe na prática. e através de quando a gente adquire o conhecimento na prática, segundo as mensagens que a gente leu agora da Biscuita Profecia, nós não temos uma mudança, a gente não tem o reconhecimento do nosso coração ou o encontro direto com o mando com o divino. A gente pode ter o conhecimento, mas sem a prática, ela, você perde o domínio próprio, você perde, se você não tem o controle do, do, das suas naturezas físicas, você perde totalmente o seu, a sua questão de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, quando você se baseia naquilo que é a verdade, o caminho, o conhecimento de Deus, como a gente lê lá em cima, seja qualquer conhecimento intelectual que é isento do pecado, da mancha do pecado, é um conhecimento de Deus, a gente tem que entrar nesse conhecimento, adquirir, interiorizar, praticar, analisar o que isso faz na minha vida de acordo com o que a gente acabou de ler, assim como o pão para nós se torna músculo, sangue e sustenta o nosso corpo, o que a palavra de Deus tem que fazer na minha vida, o que é a prática desse conhecimento, e voltando um pouco lá em cima quando as definições de coach com relação ao conhecimento, que a prática, o conhecimento mais a prática e mais a repetição é igual à perfeição, é até um pensamento meu, que eu coloquei aqui e alguém pode comentar em cima, a partir do momento em que há um distanciamento de Deus, a repetição ela diminui e a prática ela se torna apenas um momento, ou seja, se eu repito todo dia o mesmo ato se torna um hábito, eu tenho uma prática diária, se eu paro com isso a prática ela se torna espontânea em alguns momentos apenas e é uma memória e o conhecimento se torna morto sem sentido porque o que você vai oferecer aí entra o que uma pessoa falou lá em cima faça o que eu falo mas não faça o que eu faço no passado e hoje a mensagem sempre esteve ligada com o mensageiro então que conhecimento que eu tenho onde o meu conhecimento ele é baseado nós estamos tendo conhecimento tanto bíblico quanto com relação à sociedade lá fora a gente está tendo contato com o meio jornalístico a gente está tendo contato com a forma como as coisas estão se desenvolvendo nos Estados Unidos na troca de presidente a questão de vários assuntos políticos que a gente entra em contato com várias fontes de informação então o que a gente usa o que a gente se baseia para adquirir o conhecimento e não estar no erro devemos nos questionar onde está o nosso conhecimento em que fonte de informação está o nosso conhecimento vocês já vocês que ouviram as palestras da tese do Parminder sobre os tipos de fontes de informação que estão em contato mais com a verdade e outros com algumas outras falsa e verdade falsa e verdade onde totalmente falsa vocês foram e procuraram saber e pegar essas fontes de informação para se basear ou para ter conhecimento que muitas das vezes a gente acaba querendo pegar um ponto de vista e defender e tomar aquilo como seu sendo que a fundo ou a fonte de informação correta ela está trazendo o lado que predomina por mais que Bolsonaro ele possa ser bom ele é ruim também mas o que que é o lado ruim o que que rege por trás as ações dele para onde ele está indo para onde ele está levando a nação ele fez atos bons ele fez atos bons mas o que o que que levou ele a ser considerado um indicador o que 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 fonte de informação ou a fonte de informação levou a essa conclusão entendeu então quando a gente busca informação a gente não pode ficar apenas naquilo que os outros falam mas ir atrás e se basear também eu falo isso para mim mesmo eu preciso confirmar o conhecimento eu preciso me firmar no conhecimento para poder falar eu preciso firmar um conhecimento para poder agir e isso faz de nós olharmos mais para dentro de nós e perguntar o conhecimento que eu tenho ele é verdadeiro a metodologia que eu uso para ver as fontes de informação são verdadeiras eu tenho que pesquisar eu tenho que raciocinar e em cima disso procurar a verdade no movimento a gente tem a nossa metodologia em cima dessa metodologia a gente encontra a verdade assim como na católica eles tem a metodologia deles para encontrar a verdade deles mas como a nossa a gente tem total confirmação de fé isso eu falo por mim por experiência própria que a metodologia ela é a certa para mim e eu uso dela para trazer o conhecimento para vocês trazer o que eu conheci para vocês e então vocês através das aulas da tese através das aulas do caminho ou de qualquer outro professor que vem aqui passar vocês pegar essas informações e se vocês ficaram com dúvida procurar a verdade para vocês mesmos principalmente se aquilo que você acha que tem de conhecimento está errado então que Deus nos dê humildade que nós buscamos inteiramente comunhão com ele para termos mais humildade de reconhecer aquilo que tem no nosso coração e ter esse autoconhecimento para podermos então colocar cada parte das nossas faculdades em exercício para praticar para exercer a nossa fé e é isso que eu queria trazer para vocês com relação a importância do conhecimento e o autoconhecimento o que seriam eles para a mensagem hoje em dia alguém tem algum comentário desculpa passar do horário Oi irmã Oi até porque isso que você falou é tão importante mas tão importante porque é até como sacerdotes como professores a gente precisa de ensinar eu penso tem até um texto que dizia não podemos ensinar tudo a alguém mas podemos ensinar as pessoas a encontrar o caminho por si mesmas isso aqui é Galileu Galilei então realmente a gente precisa avaliar que nós somos seres pensantes e a gente tem que ajudar no nosso ensinamento ensinar as pessoas a pensarem por elas mesmas mostrar que elas também são seres pensantes elas irem em busca por elas mesmas através daquela fonte se elas tem dúvidas se não tem como você falou sim amém amém Carla e só um último trecho aqui desse último parágrafo pelo poder da vontade da nossa vontade unindo a força divina a gente vai empenhar pervorosamente no trabalho e exercitando a faculdade mental e em caso algum a gente deve negligenciar as físicas e então a gente deve aprender a refletir assim como a estudar a fim de que a nossa a vossa mente se expanda fortaleça e desenvolva nunca penseis que tem desaprendido bastante e que podeis agora afrouxar vossos esforços a mente cultivada é a mente do homem vossa educação deve continuar por toda a vida cada dia deveis estar aprendendo e pondo em uso prático conhecimento adquirido essas últimas palavras vamos orar para nós que estamos nos céus já somos por mais um entendimento de uma aula obrigada pela compreensão ou entendimento do que é o conhecimento o que é o autoconhecimento e um pouco na prática o que seria na prática não na questão teórica e assim possamos buscar por nós mesmos como seria na prática para que possamos a cada dia estar mais próximos de ti estamos num momento onde devemos analisar cada interior cada brecha do nosso coração que ainda oculta algum pecado acriciado que oculta ainda algum sentimento escondido ou algo inconsciente ou até mesmo consciente para que possamos mudar e assim colocar em prática a tua palavra porque sabemos que quanto mais em contato nós tivermos com o senhor mais livres dessa natureza pecaminosa ou desses pecados ou da tendência desses pecados estaremos longe estaremos evitando se eu venho nos conceder a estar mais e mais em contato com a tua verdade para que possamos estar mais e mais unidos para que assim que nos encontrarmos possamos estar totalmente glorificados tanto de corpo e alma assim te peço te oro abençoe a cada a cada membro a cada membro do movimento que o senhor venha estar com eles para esse processo em nome de Jesus amém abençoe a cada membro